Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem me conhece, é um prazer, meu nome é Andréia Costa, sou de Vila Velha Espírito Santo, da cidade maravilhosa, seja muito bem-vinda ao canal do Dedeia. Galera, hoje a nossa receita vai ser o escondidinho de frango na frigideira, é isso mesmo galera. Mas antes, venha cá, se inscreva aqui no canal, curta o sininho, dá aquele like, deixe aqui também o comentário de vocês e por favor galera, compartilha, eu preciso chegar agora a 200 inscritos, é isso mesmo, mas vamos lá de receita? Aqui eu coloquei 4 batatas médias cozidas e amassei o purezinho de batata, está vendo? Já está amassadinha, coloquei tempero verde, aí fica a gosto de vocês, tá? Coloquei orégano, aí o tempero é o ponto de vocês, você não pode colocar muito sal, porque o que nós vamos colocar na receita, já tem sal, tá? Então coloca bem pouco sal na batata, tá bom? Então vamos lá fazer a nossa cozinha de frango, vamos lá? Aqui eu untei a frigideira com manteiga, aí você pode untar com óleo, eu untei com manteiga, tá bom? É o que nós vamos fazer. Nós vamos porrar toda a frigideira, pode ser com a mão mesmo, tá galera? Nós vamos porrar toda a frigideira. Galerinha do canal, não use toda a massa da batata, ok? Use somente a metade, a outra metade nós vamos usar para finalizar a nossa receitinha do escondidinho de frango, ok? Vou porrar com o presunto, ó. Agora o presunto. Presunto. Nossa. O frango, vocês colocam o recheio que vocês quiserem, tá? Pode colocar a cana moída, o que vocês quiserem. Eu coloquei frango desfiado, ó. Temperadinho, com cebolinha, tá? Aí eu vou colocar o nosso... Liberou? Ficou bom, né? Vamos colocar o nosso recheio. Um beijo para a Fabiola e... Muito obrigada, Fabiola, você está me seguindo também para todos os meus seguidores, tá galera? Todos vocês também, não fique com ciúme, hein? Um beijo para a Fabiola e para todos os meus seguidores. Olha que lindo. Olha isso, gente. Vamos colocar agora... Tomatinho. Tomatinho picado, sem semente, tá? E agora vai o requeijão. Para a preferência de vocês, tá? Nossa, mãe do céu. Mais queijo. Mais queijinho. Para atacar para a galera de... Ficar vendo, né? A galera do canal não está conseguindo ver, né? Bebe, bebe. Bebe. Outra parte da batata. Galerinha, olha. Já deixei um pouco para colocar para cima, né? Tudo bem. Vamos colocar a batata. Aí vocês vão acertando assim, tá vendo? Vamos forrar. Pode ser com a mão mesmo, né, galera? Aqui, galera. Lindo que ficou, né? Eu untei outra frigideira, tá? Com manteiga. Nós vamos tampar. E vamos levar ao forno por 5 até 10 minutos, tá bom? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Olha aqui no canal. Coloquei para assar com outra frigideira untada. Vamos assar a 5 a 7 minutos até 10, tá? Nós vamos virar depois o nosso comidinho de frango. Eu virei, enchei uns 3 a 5 minutos, tá bom? E já ficou pronto o nosso comidinho, galera. Já ficou pronto. Olha isso. Vamos, gente. Olha só que delícia. Se preparem. 1, 2, 3 e... E galera, já... Uau! Olha isso daqui. Gente, é muito cheiroso. Tá bom demais. Vamos lá comigo. Eu tô morrendo de fome já. Bora, galera. Vamos lá. Olha nosso comidinho de frango. Gente, tá cheirando demais. Vamos cortar para a gente ver como ficou. Bora. Gente do céu. Isso é bom, gente. Olha. Olha isso. Olha isso, galera. Ficou mole. Deu certo, galera. Ficou mole, mas deu certo. Gostoso. Mais uma dessa. Meus fregadores. Não posso nem mais nada direito. Mas ficou bom, galera. Olha isso. Não, não. Ficou nesse aqui, gente. Olha, gente. Que delícia. Tá quente, gente. Tá quente. Vou ficando por aqui, gente. Com o escondidinho. Cheiroso, maravilhoso. Já me inscreveu aqui no canal. Com o truco, sininho. Dar aquele like, galera. E, por favor, compartilhe para chegar a 200 inscritos. É isso mesmo, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Vou ficar aqui, ó. Beijo, gente. Bye, bye, galera.